13 frases curtas que todo fluente em francês usa. Hoje você vai aprender frases curtas ou palavras, trejeitos, sonhos que os franceses usam e que todo fluente em francês, que é realmente fluente, que fala o francês da vida real, também usa. Hashtag mania dos franceses. Hashtag francês da vida real, que é isso que você vê aqui nesse canal. Agora fica ligado, fica ligada, que o que a gente vai falar aqui é majoritariamente informal. Então não vai falar isso lá na sua prova oral do DELF, do DALF ou do TCF, tá? Isso aqui é pra você entender os filmes, é pra você conversar com nativos e entender o que os nativos falam. Sim, é na fala, né? Muito mais na fala. C'est parti! Allons-y! Allons-y! Bonjour, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Eu falo francês corrompão. C'est vrai! E bonjour, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que são nativos. Francês pode te dar e você está no canal A Française A2, o canal YouTube do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever, clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá pra primeira frase, bem curtinha, que todo francês, todo fluente em francês usa. E qual é essa primeira frase? Qu'est-ce que, de neuf? Qu'est-ce que, de neuf? Qu'est-ce que, de neuf? Literalmente, Roberta? O que, de novo. O que, de nove. É, o que, de nove ou o que, de novo. O que, de novo. O que, de novo. Então, os franceses falam assim, e obviamente os fluentes em francês falam assim também para parecer franceses, para serem mais afrancesados. Então, quoi de neuf? Em vez de perguntar, e aí, quais são as últimas novidades? Por onde você tem andado? O que você tem feito? Tanto tempo que a gente não se vê e tudo mais. Em vez de falar tudo isso, os franceses, paf, direto ao ponto. Quais de neuf? Quais de neuf? Então, é como se fosse um, como você vai? Como você vai? Parece também com, quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias? Mas o francês do dia a dia é isso. Então, literalmente, como vai tu? Como você vai? Quais são as últimas novidades? Mas o que você vai ouvir na França é, quoi de neuf? E às vezes você pode até ouvir junto, né? Alors, como vai tu, quoi de neuf? E aí, como vai? O que é que é de novo? Então, você pode usar também o conjunto, como vai tu, quoi de neuf? E também fazendo pensar no WhatsApp, WhatsApp em inglês. Se você não falar inglês, não tem problema. Só precisa entender que, quoi de neuf significa isso. E aí, quais são as novas? Quais são as últimas, tá? Muito, muito usado. No francês, da vida real, em filme, no meio da rua, tudo. Se quiser parecer fluente, se quiser ser real ou afrançaisado, use, quoi de neuf. Alors, quoi de neuf, afrançais é do? Então, vamos agora para a nossa segunda frase, segunda frase, que na verdade a gente aprende na escola. A gente aprende na escola, é isso aqui, tá? A gente aprende na escola, na escola, não, na escola. Na escola, Roberta. À l'école. À l'école, a gente aprende. Il n'y a pas de problema. Por exemplo, alguém bateu em você, alguém pisou no seu pé, sei lá, no metrô. Foi um amigo seu, você tá, assim, no metrô com um amigo pra sair, e aí o seu amigo, sei lá, foi pegar uma coisa na bolsa, escapou, assim, pá, deu uma cutuvelada na sua cara, aquela coisa. Ah, désolé, desculpa, desculpa, de verdade, meu Deus, eu não queria te machucar, désolé. Non, il n'y a pas de problema. Il n'y a pas de problema. Não tem nenhum problema, isso é o que a gente aprende na escola. Mas se for um amigo seu, você não precisa dizer tudo isso, como é que você vai dizer? T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, ou seja, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, quer dizer, não se preocupe. Na verdade, aqui não vai ter S e S, corretamente. Então, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, que significa, não se preocupe. E a gente vai cortar tudo e vai virar simplesmente, t'inquiète. T'inquiète. Ah, mas se não tem o neu e o pas, então quer dizer, se preocupe. Não, no francês da vida real, quando você fala t'inquiète, as pessoas já sabem o que significa. Não, não se preocupe, não tem problema. Não se preocupe com isso, você deu uma cotovelada na minha cara, mas nem machucou tanto assim. T'inquiète. T'inquiète. Então, você pode falar, il n'y a pas de problème, isso seria o corretissimo, gramaticamente. Ne t'inquiète pas, correto também. Mais o francês da vida real, o que você vai mais ouvir é, t'inquiète. 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 Agora você sabe o que significa t'inquiète. E aí, uma outra forma de falar, mas eu não tenho tantos amigos franceses assim, então eu não tenho tanto, se for uma pessoa desconhecida que me dê uma cotovelada na cara no metrô, na rua, sei lá, quando você estiver na França, eu não vou dizer t'inquiète, né? Aí o que você pode dizer... É muito informal isso, né? É muito, muito informal, tá? Por isso que eu falei um amigo íntimo. Então, se não for um amigo íntimo, uma pessoa desconhecida e tudo mais, em vez de falar t'inquiète, você vai dizer Pas de souci. Pas de souci, pas de problema. Pas de souci. Pas de souci significa o quê? A mesma coisa. Sem problema, sem estresse, tá? Sem problema, sem estresse. Então, pas de souci, uma outra forma também, como a Emile já falou, é dizer Pas de problema. Pas de problema. Pas de problema. Eu sempre preferi pas de souci porque não tem o R francês, né? Pra gente enrolar. Mais fácil. Então, mais fácil, mais rápido. Pas de souci, pas de problema. Não te inquiète pas, t'inquiète. Então, os mais afrancisados de todos, os mais franceses da vida real é Pas de souci, t'inquiète. Pas de problema também, mas pra gente aqui que tá tentando facilitar a vida. Não vamos falar o R quando a gente não precisa falar. Então, pas de souci. T'inquiète. T'inquiète. Muito, muito, muito informal. Só com os amigos. Então, pra usar geralzão, pas de souci. Vamos passar agora pra próxima, número 3. Número 3, que é... Na escola, né? Na escola, ok. Vamos lá. Na escola, a gente vai falar assim. A gente tá contando lá uma conversa. Eu quero resumir a história. Por resumir. Por resumir. Por resumir. Eu contei uma história bem longa. Bem longa. E aí, na verdade, eu fiz aí. Foi muito longa a minha história, né? Então, por resumir. E aí, eu resumo em uma frase. Só que os franceses não usam isso na linguagem falada. Eles não usam isso na vida real. E o que os franceses usam em vez de falar por resumir? Quatro letras. Então, aqui, a situação é muito complicada. A situação é muito complicada. E aí, se for realmente um francês ainda mais da vida real, a pessoa vai falar... Ela vai cortar essa parte final de catastrófica. Ainda mais a francesada. Então, bref, c'est la catar. Então, bref é pra resumir, certo? Pra resumir alguma coisa que você contou em muitas palavras, que você explicou com detalhes. Bref. E aí, você dá um resumo bem rápido. Exatamente. E pra quem segue a gente nas redes sociais, você sabe que a gente tá criando muito conteúdo. Todos os meses tem dezenas de conteúdo. E pra quem está cadastrado na nossa newsletter... Pra quem tá cadastrado na nossa lista de e-mail... Nessa lista de e-mail, a gente criou o que a gente chama de bref. Que, na verdade, é um resumo de todo o conteúdo que a gente fez durante um mês, por exemplo. Então, no final do mês, a gente manda o nosso bref, que é o bref com todos os conteúdos que a gente fez naquele mês. Então, a gente chamou de bref, justamente por isso. E se você não conhecia, agora você conhece. Também, se você também não faz parte ainda da nossa lista de e-mail, você vai ter a oportunidade de fazer isso no final do vídeo. Vamos colocar no izinho um link pra você se cadastrar e receber tudo do seu conteúdo. No final do vídeo. No final do vídeo. Vamos lá. Bref já entendeu. Então, vamos agora para o número 4. Número 4. Qual é a Roberta? Assim, tem alguém... Essa pessoa contou toda essa história complicada da vida dela. Que ela, o filho, a mãe tá doente. Tá tendo que tomar conta das pessoas. Perdeu o emprego. Toda essa complicação. Ou eu quero dizer, poxa, entendo, né? Poxa, que complicada a sua situação aqui. Eu quero mostrar a minha compaixão com a pessoa. Então, eu compreendo o que você quer dizer. Eu compreendo o que você ressenta. Vamos falar assim. Eu compreendo o que você quer dizer. Que significa, eu entendo o que você quer dizer. Ou... Eu compreendo o que você está sentindo. Então, eu tô ali de ouvidos atentos, ouvindo. E sendo compassiva, compassivo com aquela pessoa. E aí, em vez de falar... Eu compreendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Ou eu compreendo o que você ressenta. Eu entendo o que você entende. Ou... Em vez de falar... Eu compreendo com a pessoa. Ou... Eu compreendo com a pessoa. Eu sou compassivo com você. Em vez de dizer tudo isso, você vai dizer... J'avou. J'avou. Isso é um bem estranho. J'avou. J'avou. Já vou, e já vou significa, não tem nada a ver com déjà vu, tá? Porque tem gente que acha, não tem nada a ver. Já vou significa eu confesso. Confesso. Que vem do verbo avouer. Eu confesso. Ah, já vou. Então você vai contar a história. C'est trop compliqué. Ma situation é très compliqué. Ma mère é malade, mon fils. Aussi, j'ai perdu mon emploi. Bref, c'est la catastrophe. E você vai responder. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, quer dizer, eu confesso, mas na verdade não é eu confesso. É como se fosse, eu confesso que eu te entendo. Eu confesso que a sua situação é complicada, tá? Muito informal. Não vai usar também no seu exame do DELF e do DALF. Ou nem numa prova, ou nem numa entrevista de emprego, tá? Isso aqui é bem incomum. E o que é ainda mais francês ainda, é que às vezes você ouve Putain, j'avoue. Oh lá, sim. Isso é um palavrão, tá? Isso é um palavrão. Você escreveu? Não, eu sei se posso escrever, se você escreveu. Pode, pode. Claro que pode. Aqui é o francês da vida real. Sem filtro. Aí você está... Putain, j'avoue. Putain, j'avoue. Putain, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Je compatis. Tá difícil a situação. Então, o putain é tipo assim, é... Porra? Putain, merda. Não, não, é porra. É, tipo assim, porra, poxa vida. Não acredito. Entendo sua situação. Então, esse putain, Thaís, esse negócio é um palavrão, né? Que traz essa força ainda maior. Dendo assim, poxa, realmente, é... Eu tô aqui do seu lado. Eu entendo a sua situação. E como a Emile falou, às vezes você corta até o pu. No começo você fala só... Putain, j'avoue. Putain, j'avoue. A gente tá passando isso pra você, compartilhando isso pra você, mais pra entender do que falar, hein? Porque tá... Não, vai falar assim. Eu falo, putain, j'avoue. Eu sou fluente em francês, eu falo... Ah, tem que assumir. Tem que assumir, gente. Putain, j'avoue. É, se você quer ser fluente em francês, você vai precisar usar as tradéries francesas. Agora, se você não fala nenhum palavrão em português, claro, quem fala putain ou tain não vai combinar com você. Aí você tira. Mas se você se expressa dessa maneira em português, é uma coisa que você pode trazer também pra você no francês. Não muda a sua personalidade em francês, hein? Obviamente. Agora vamos passar para o número cinco, que pode também significar a mesma coisa. Ou seja, Você pode falar j'avoue, mas você também pode falar Tu m'étona. Tu m'étona. Tu m'étona. Tu m'étona. Então, Tu m'étona significa justamente isso. Tu m'étona significa Entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você está sentindo, né? Aquela pessoa que contou toda aquela história complicada dela e que você às vezes fica nem sabe, sem saber o que dizer. Poxa, o que é que eu digo, né? Ela está passando por um momento tão difícil Tu m'étona. Tu m'étona. Tu m'étona, literalmente, significa Você me impressiona. Me surpreende. Você me surpreende. Você me choca. Mas isso, na verdade, não significa Ah, você me choca com o que você está falando aí. Não, não é isso. Significa Eu estou de ouvidos abertos, de braços abertos, ouvindo a sua situação. Entendo a sua situação. E vem do verbo S'étoner. Je suis étoné de ta situação. Tu m'étonas. Ok? Então, é isso, tá, gente? E presta atenção isso aqui também é muito informal. Até porque tem o tu. O tu, ele é tratado entre amigos. Quando você tem intimidade é uma pessoa que às vezes nem é tão íntima assim mas que te deu essa abertura de vocês terem essa linguagem mais informal, tá? Então, presta atenção. Mas, tu m'étona é muito usado. Ouvidos atentos. Muito usado. Muito informal. Ouvidos atentos. Você vai ver isso muito nos filmes, nos vídeos do YouTube de YouTubers franceses, em seriados franceses. Então, ouvidos atentos. Você vai ouvir muito, muito isso. Exatamente. Vamos lá, então, passar para o próximo. Número seis. Número seis. Na verdade, essa vez não é uma frase é uma palavra. É para você falar em vez de você falar oui. Em vez de falar sim em francês, oui. Sim, oui. A gente aprende que sim em francês é oui. Oui. Isso é o sim corretíssimo é o normal. Normal, padrão, neutro. Mas o que você vai ouvir na França é Ué. 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 Você pronuncia assim, né? Ué. 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 Na verdade, em português não tem nem o U na pronúncia, né? Ué. 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 E aí, vamos dar um exemplo aqui e a gente vai te dizer uma forma ainda mais afrancesada. Ainda mais francesa. Então, tu as fã? Você está com fome? Tu as fã? Ué. Tu as fã? Ué. Ué. J'ai fã. Ué. Vale dizer aqui entre parênteses que o francês não vai te perguntar tu as fã? O francês vai perguntar ta fã? Ta fã. Tá? Ele vai cortar esse U tá? Ele vai cortar esse U do tu. Então, ele vai perguntar ta fã? Ué. Tu as fã? Ta fã? Ué. Ou seja, nem se deu ao trabalho de falar nem o U preguiça de falar Ué. Nem o Ué virou esse negócio aspirado aqui. Tipo, parece a pessoa morrendo de falta de U. Então. Não é todo mundo que fala assim, mas claro que é comum muito comum também. É muito comum. É um negócio em jovem também. Ué. Bem informal, tá? Não vai falar isso pra teu chefe. O chefe perguntando assim ah, você está com fome agora preguiçoso. Não, não vai falar assim com o chefe, né? Então, com o chefe fala Ui ou se for uma linguagem mais informal, fala Ué. Você pode falar Ué também com o seu chefe se vocês tiverem mais essa relação mais informal. Agora, guarda esse Ué pra os amigos íntimos, tá? Porque aí parece a pessoa extremamente preguiçosa que não se dá nem ao trabalho de soltar o som pra dizer Ué. Então, vamos lá para o número 7. Número 7. Você aprendeu na escola de falar Bien sûr que oui. Claro que sim. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Exemplo. Um exemplo que eu vou usar. Bien sûr que oui. Tu veux aller ao cinema, Roberta? Tu veux aller ao cinema? Você quer ir ao cinema? Você quer ir ao cinema? Eu vou dizer Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Inclusive, os franceses não vão falar cinema. Eles vão falar Cine. Tá? Tu veux aller ao cinema? Tu veux aller ao cinema? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mas eu não vou dizer isso porque eu moro na França, porque eu sou fluente em francês, porque eu sou uma verdadeira francesada. E eu vou dizer o que pra meu amigo, pra minha amiga? Você vai falar carrément. Carrément. Esquive errado. Carrément. Carrément. Eu vou dizer carrément. Carrément, que significa quadradamente. Carrément. o que tem na ver, eu não sei. Nada a ver. Carrément. Tu vai ao cinema? Carrément. Você está muito animado. Très motivado. Très entusiasta. Claro que sim. Très entusiasta. Carrément. Ótima ideia. Bien sûr que oui. Então, claro que sim. Carrément. Quadradamente. Nada a ver mais. Carrément. Então, muito informal também. Guarda para o contato com os amigos. Não vai usar lá no Delphi, no Dalfi, nem no TCF, nem com seu professor de francês. Se você tiver um professor particular que gosta de tudo certinho, quadrado, e que não te ensina o francês da vida real. Você vai responder bien sûr que oui. Claro que sim. Isso vai dizer bien sûr que oui. Mas aí, quando você for assistir o filme, você vai ouvir carrément. Você vai ouvir outra coisa também. Qual é? Grave. 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 E são mais os jovens que falam assim. Tu vai ler o ciné? Grave. 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 Literalmente grave. Grave. Algo grave. Sério. Sério. Seriosíssimo. Significa, na verdade, claro que sim. Isso é uma ótima ideia. Então, você vai ouvir nos filmes, vai ouvir nos vídeos, e você vai falar se você quiser parecer fluente ou se você simplesmente sou uma francesa e falar o francês da vida real. Então, carrément. Grave. Para falar bien sûr que oui. Claro que sim. Então, a gente, na verdade, já deu duas novas palavras. Mais uma, né? Mas vamos passar no número oito porque também vamos usar esse carrément e esse grave. Vou tirar aqui esse exemplo. Então, a gente pode usar carrément e grave a questão como nos chamamos de bien sûr que oui. Mas agora, nesse número oito, a gente vai usar essas mesmas palavrinhas em outro sentido muito, muito usado em francês. Exatamente. E para continuar nesse exemplo do cinema, você foi no cinema enormemente desse filme. Eu virei fã desse filme. J'ai enormement aimé esse filme. Então, j'ai beaucoup aimé esse filme. Eu gostei muito desse filme. J'ai enormement aimé esse filme. Eu gostei demais desse filme. Ótimo, estou fã desse filme. E aí, você pode trocar enormement por Boccu, nesse sentido de gostei demais também, por carrément. J'ai carrément aimé esse filme. J'ai carrément aimé esse filme. J'ai grave aimé esse filme. J'ai grave aimé esse filme. Então, cuidado, de novo, informal. São mais os jovens que falam, mas com certeza você vai ouvir no filme, com certeza você vai ouvir na série, com certeza você vai ouvir isso na França. Então, é importante, mesmo que você já tenha uma idade mais avançada, mesmo que você não queira usar você mesmo isso, é muito importante para você compreender o que as pessoas falam, para você não passar pelo que eu passei, porque eu cheguei aqui na França e eu não entendia bolhufas, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu até entendia um pouco do que o professor falava, mas quando eu ia conversar com as pessoas na rua, eu não entendia nada. Eu falo assim, então, Roberta, o que significa carrément aimer o filme? Eu falei, então, é beaucoup, muito. J'ai carrément aimer esse filme, j'ai grave aimer esse filme. Vamos lá, então, para a nona. Nona frase, nona, essa vez, nona palavra. Tu as aimer esse filme? Então, tu as aimer esse filme? Você gostou desse filme? Eu quero dizer mais ou menos. Plus ou menos. Plus ou menos. Mais ou menos. Plus ou menos. Os franceses fazem até assim também, né? Plus ou menos. Plus ou menos. Mas eu posso falar o que, Roberta? Em vez de falar plus ou menos, eu vou dizer bof. 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 Ou seja, tu as aimer o filme? Tu as aimer o filme? Você gostou do filme? Bof. 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 É uma expressão é uma expressão, é um trejeito, Às vezes, até tu uma cara assim, né? Meio bof. Bof. São plus. São plus. Ué, bof. São plus. São plus. Também, olha, a gente não tinha nem pensado nisso. Isso é um bônus. São plus. Sem mais. Tipo assim, nada demais. Bof. São plus. Sou na fala, claro. Bof. São plus. Você nunca vai escrever bof. Ok? Bof. Mais ou menos. São plus. Nada demais, sabe? Não me apeteceu muito. Não gostei tanto assim, não. Então, bof. São plus. Então, esse foi o número nove. Número dez agora. Vamos passar no número dez. Você aprendeu na escola, você aprendeu no livro. Do rien. Do rien. A maneira normal de falar do rien, de nada, em francês. De rien. Oui, Roberta. Merci por ser cadu. Merci por ser cadu. Merci por ser cadu. Obrigada por este presente. Merci por ser cadu. Aí, você que aprendeu francês lá na escola tradicional, você vai dizer, ah, de rien. De rien. De rien. De nada. Obrigado pelo presente. De nada. Merci por ser cadu. De rien. Mas você também pode falar Merci por ser cadu avec plaisir. Avec plaisir. Literalmente, com prazer. Que tem nada a ver com a coisa sexual. Com prazer. Com prazer. Com prazer mesmo. Foi um prazer te ajudar. Foi um prazer te presentear. Foi um prazer te entender. Então, isso é muito, muito francês. O francês realmente é da vida real. Avec plaisir. Avec plaisir. E tem essa conotação também mais feliz, né? Sim. Não é a de nada. É um prazer. Então, isso é muito comum. Isso não é gíria. Isso não é... Não é mania informal. Você pode sempre usar avec plaisir. Neutro. Pode usar com todo mundo. E neutro é mais uma forma bem educada de falar. Avec plaisir. Educada. Você também dá esse lado mais... É um prazer te ajudar. É um prazer te... Te agradar. É um prazer te agradar. Então, isso você pode usar com qualquer pessoa. Com o padeiro. Com... No mercado. Com qualquer pessoa, certo? Ou vai falar no telefone com alguém. Pode falar avec plaisir. Exatamente, Roberta. Então, vamos lá então para o número 11. Número 11. O número 11, na verdade, eu demorei bastante para entender o que é que era. Essa é uma mania dos franceses de falar essa palavra. Muito. Demais. Demais. E assim, o que é engraçado é que quando você começa a fazer uma imersão na língua, quando você chega a um nível mais avançado, tipo assim, os nossos alunos quando eles terminam o curso, que começam a aprofundar a língua, decidem aprofundar para entrar tudo na cabeça de vez. E ficar realmente, chegar à fluência, né? Os nossos alunos chegam no final do curso, aí você fica, às vezes, você não percebe. E aí vem aquela mania que sai de você. E depois, quando alguém fala, meu Deus, eu tenho essa mania mesmo, viu? Falando francês, fui eu. Viu uma maneira também. Viu uma maneira, eu tenho essa mania mesmo, viu? Então, é como o viu em português, né? A gente fica confluente, a gente fica com essas manias. Essa mania é dizendo assim, ah, como se fosse alguma coisa. Em vez de dizer como se fosse. En faisant comme si, en faisant comme si, seria literalmente francês, en faisant comme si, fazendo assim. En faisant comme si, fazendo de conta, ou como se fosse, os franceses não vão dizer tudo isso. En faisant comme si. Isso você vai usar se você for escrever numa prova, mas falado, raramente você vai ouvir isso. Certo? Você vai usar o quê? Genre. Genre. Gênero. Genre. Agora vou dar um exemplo para você entender melhor. Preste atenção na pronúncia, tá, gente? Você não vai pronunciar esse E no final. Vai ficar só... Genre. 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 Acaba a pronúncia no R, né? Genre. Genre. Exatamente. Vou dar um exemplo para ilustrar essa palavra. Então, ela não me disse bonjour. Genre. Ela não me disse bonjour. Genre. El ne m'a pas vu. O que significa isso, Roberta? Então, seria ela não me disse bon dia. El ne m'a pas dit bonjour. Genre. El ne m'a pas vu. Então, como si, fazendo como si ela não me tivesse visto. Não seria tipo em português? Tipo. Tipo. Mais ou menos. Porque aqui é tipo tipo como se ela não me tivesse visto. Sabe? Só que o que é interessante aqui no francês é que é simples. Você bota só o genre e aqui também vai ser no passado. Não é tivesse visto como se não tivesse visto. Então, não complica. Vai ser o passado como a primeira frase. Então, aqui, se fosse realmente um francês ou um fluente falando, não ia nem dizer o ne dessas frases. ele m'a pas dit ele m'a pas dit bonjour. Genre ele m'a pas vu. Isso é bem bem informal. Eu ia falar um pouco não, não é mal educado não. Não, não é mal educado não. Isso é o francês da vida real. Mais jovens. Mais os jovens que falam isso, Os jovens que falam jorre, tá? De cortar o nê todo mundo corta. Os jovens sempre usam isso. Cortar o nê todo mundo corta. Agora o jorre é bem jovem. Mais os jovens. Mas você vai ouvir. Jovem a gente também usa, né, jorre? Não, eu já me utilizo essa jorre. Ah, sim. Ah, sim. Então, jorre a gente usa também. Então, não é jovem 15 anos, não, tá? Jovem de 30 anos. 20 anos. Todo menino de minha idade, não. Jovens de 30 anos também usam isso, tá? Então, ela nem me disse bom dia. Assim, como se ela não tivesse visto. Que mal educada. Eu sei que ela me viu. eu ainda fui lá quase falar com ela. Ela tá simulando que ela não me viu. É, exatamente. Então, o jorre vem aqui fazendo como se ela não tivesse visto. Como se ela não tivesse visto, entendeu? Então, o jorre é isso. Exatamente. Como se, tá? Agora, número 12. Esse também você vai usar, ouvir, ouvir, e você vai usar também pra parecer fluente em francês, mas você vai ouvir o tempo inteiro. Isso, acho que pra mim, é a expressão a maniá mais comum que você vai ouvir na França. Presta atenção, anota, agora, anota e repete com a gente. Porque essa expressão que a gente vai falar agora, como a Emília falou, é muito, muito usada. E ela é tão usada. Sem prestar atenção, na verdade, não? É um tique, né? Exatamente. Ela é tão usada que virou um tique de linguagem. E ela até perdeu o sentido que ela tinha antes. A gente vai te dizer agora a expressão. Enfete. 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 E você vai pronunciar o tê. Pronuncia o tê pra essa expressão. Enfete. Enfete. E aí o aí vai ter som de é. Na verdade. O que que significa? Na verdade. En realité. En realité. Vou escrever aqui. Significaria isso. En realité. Contrairement a ceux que on pense. Isso pode significar isso também. Contrairement a ceux que on pense. Então assim, ah, olha, esta garrafa de água parece tão chique, mas na verdade é de péssima qualidade. É um lixo. Então? En fait, então, sete bouteille, vou traduzir em francês, não? Pode ser interessante? Vai, de novo. Sete bouteille de água, esta garrafa d'água. Sete bouteille de água. Parece chique, né? Parei chique. Parei chique. Parei de bonne qualité. Parei de bonne qualité. Parei de boa qualidade. Mais, en fait, c'est très mauvais. C'est de très mauvaise qualité. C'est de très mauvaise qualité. Então, esta garrafa d'água parece de boa qualidade. Mas, na verdade, ou seja, ao contrário do que as aparências mostram até com esse rótulo arrancado, ao contrário do que as aparências mostram, ela é de péssima qualidade. Então, você vai usar en fait como você usaria en réalité. Sete bouteille de água parece de boa qualidade, mas, en fait, c'est de très mauvaise qualité. Mas, en réalité, ela é de très mauvaise qualité. Certo? Então, na verdade, ela é de péssima qualidade em relação ao que a gente achava. eu falei aos dois, então, ela é de très mauvaise qualité. Tanto faz. Tanto faz. Pode ouvrir c ou elle nesse contexto. Então, sete bouteille de pareille de bonne qualité, mais, en fait, ela é de très mauvaise qualité. Então, dá essa ideia de na verdade, de ao contrário do que parece, na vida real é assim, ao contrário do que você pode imaginar com essas aparências, por exemplo, aqui, dessa garrafa. Só que, o que é que acontece? En fait, en fait, na verdade, o en fait não é usado muito com esse sentido. Ele é usado com esse sentido, mas ele é. 99% das vezes que você vai ouvir, ele não é usado com esse sentido de na realidade, na verdade. E você sabe qual é esse uso? Na verdade, não tem nenhum uso. É mais pra decorar, pra fazer uma ligação, pra fazer uma pontuação, pontuação? Uma pontuação na frase. Uma pontuação na frase, pra ligar uma frase na outra, pra dar essa liga, digamos, no seu discurso. Pra também... Obviamente, gente. Pra manter o contato também. Pra manter... É um fait, é um fait. Isso, pra manter a pessoa ali atenta, ouvindo você, tá? Agora, presta atenção que o primeiro uso que a gente falou do en fait, como, na verdade, ele é usado formal e informalmente. Mas esse uso doidão aí, esse tique de linguagem, o en fait, que perde o sentido, que serve como liga na frase, pra chamar a atenção da pessoa que tá falando com você, ele é usado de maneira informal. Certo? Então, vamos dar um exemplo desse, en fait, como liga. Por exemplo, tu as appris o francês ou, exatamente? Tu as appris o francês ou. Onde você aprendeu o francês? Onde você aprendeu o francês? Você aprendeu o francês onde? E aí, a pessoa tá chamando você de tu, claro, olha aqui, em contexto informal. Aí, um aluno nosso lá do curso vai responder? Avec le cours, método, cours do francês, método, méthode, em francês, a francês a dos, em fato. Então, avec le cours de francês, método, a francês a dos, em fato. na verdade, o que? Ninguém disse antes que ele tinha aprendido a aprender de outro lugar. Ele não tem nem o que tá corrigindo e dizendo ao contrário do que você pensa. Não tem ao contrário do que você pensa. Aqui é o em fato pra chamar a atenção. Talvez ele vá continuar a frase depois, explicar o que é o curso, explicar como é o método. Não é? Tá certo assim? Tá certíssimo. Na verdade, pode tirar. Não serve pra nada, mas é assim, um tique de linguagem. Não vamos falar, não vamos explicar porquê, 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 porquê. Porquê não adianta de nada. Você já sabe, se você já viu os vídeos aqui, não adianta saber porquê. Ah, porquê? E porquê a gente se fala? Porque é assim, gente. No processo da vida real é assim que é falado. Então, o que é importante é você absorver, entender o que significa ou o que não significa, entender só que ele serve pra dar essa pontuação, dar essa liga entre as frases e entender quando as pessoas falam. E se você quiser, se você desejar usar também pra parecer fluente, pra ser totalmente afrancesado, tá? avec le coup de français, méthode afrancesse, adore sonfette. Olha aí, dá essa entonação no final da frase. Enfette. Avec le coup de français, méthode afrancesse, adore sonfette. E aí, falando de enfette, a gente vai chegar no número 13, que pode ser usado no mesmo sentido, quer dizer, sem sentido nenhum, pra chamar a atenção da pessoa que tá lá do outro lado. Exatamente. É tipo assim, viu? Ou como eu digo, como a gente fala lá em Recife, více? Více? É aquela coisa pra trazer aquela atenção pra pessoa, né? Você tá me ouvindo mesmo? Entendeu? Então, pode também ter usado assim, que às vezes se você tirar, não serve de nada, na verdade, né? Então, Por exemplo, cette vidéo vai finir maintenant. Tu vois? O vídeo vai terminar agora. Este vídeo vai terminar agora. Entendeu? Entendeu? Sacou? Tá ligado? Tu vois. Tu vois. Literalmente. Você vê? Você vê? Você está vendo? Então, cette vidéo vai finir maintenant. Tu vois? Tu vois? Então, usa sempre esse tu vois pra manter o contato. Tu vois? Entendeu? É o mesmo tique de linguagem como viu. Como viu. Entendeu? Tá ligado? E também usado de maneira informal. Não vai usar isso no seu exame de proficiência. Não vai usar isso na entrevista de trabalho. Usa isso num contexto informal. E você vai usar, vai ver isso, vai ouvir demais na França, nos filmes e nos seriados. Esse é o francês da vida real. Bref. On espere que tu as amei cette vidéo. Bref. A gente espere que você gostou desse vídeo. L'exemple, c'était n'importe quoi que capitais. Je me suis rendu compte. É, mas não é grave. É parce que il y avait um outro exemplo. Mas arrêta lá, não? É bom, tu penses? Não faz o exemplo de isso? Tu penses que c'était bem? É, é, é bom. Bref. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do mini curso à francesa 2, mini curso gratuito com o guia à francesa 2, mais 10 vídeos à aula pra você começar a falar francês em 10 dias. Pra você ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o mini curso na sua caixa de e-mail. E se você gostou desse vídeo, obviamente, não esquece de deixar o seu... GEM! O seu GEM, o seu like aqui embaixo pra gente saber que você tá curtindo os nossos conteúdos e pra YouTube continuar trazendo nossos vídeos pra você. E também compartilha com seus amigos que querem aprender o francês da vida real e que querem dar esse passo a mais para chegar à fluência do francês. E a gente se vê no próximo vídeo, né? À la prochaine vidéo. Salut! Salut!